Um homem foi preso no início da tarde de hoje, suspeito de estuprar uma adolescente e uma mulher na região central de Cuiabá. Uma das vítimas recorreu ao criminoso. A Nayana Bricá tem mais detalhes deste crime covarde. Confira. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Cidade Alerta Mato Grosso. Este é o suspeito de ter cometido dois estupros na Praça Rachid Jaude, região central de Cuiabá. Uma das vítimas seria uma adolescente de apenas 14 anos. A outra, uma senhora que inclusive reconheceu o suspeito. Segundo ela, ela o reconheceu pelas tatuagens que ele tem pelo corpo. A polícia militar conseguiu fazer a prisão dele no início da tarde de hoje, ali nas proximidades da Praça Rachid Jaude. Uma das vítimas reconheceu ele como sendo autor de estupro. Isso porque uma das equipes policiais tinha feito a prisão dele ontem mesmo por um outro crime, que seria um crime de lesão corporal. E como ela passou as características semelhantes a esse cidadão que teria sido detido anteriormente, a guarnição mostrou a ela e ela reconheceu positivamente esse suspeito. Ante isso, começou as diligências, tanto as viaturas do policiamento ordinário aqui da área central, como as guarnições de policiamento especializado da Polícia Militar. E hoje tivemos a informação que ele tinha retornado aqui para a Praça Rachid Jaude. Momento em que uma guarnição da Rotam chegou até o local e conseguiu fazer a detenção do mesmo aqui. Aqui por Mato Grosso ele não tem passagem, ele é oriundo do Pará e segundo ele tem um mês que está aqui aproximadamente. Então a questão da ficha criminal nele está sendo verificada ainda. Como foram essas duas situações, Tenente Coronel? Uma adolescente e também uma senhora, isso tudo aconteceu aqui mesmo na Praça Rachid Jaude? Sim, uma situação foi aqui na Praça Rachid Jaude com a menor, onde ela estava passando por aqui. Segundo ela, duas pessoas, sendo esse suspeito e um outro, teriam a abordada e levada aqui para um local que estaria abandonado. E o outro foi aqui nas proximidades, aqui também, isso ontem à tarde, após o suspeito ter sido liberado lá da Delegacia Polícia Civil. Nos informaram que ele deslocou até para o local aqui e a senhora reconheceu ele. O senhor falou aí que ele tinha sido preso por um outro crime, né? Dá a sensação de que a polícia está enxugando gelo? Porque em menos de 24 horas ele já estava aqui novamente e foi preso mais uma vez. Na verdade, esse crime que ele foi preso ontem é um crime de menor potencial ofensivo, né? Foi um crime de lesão corporal, uma briga que ele teve com uma outra pessoa. E como não se tinha informações de que ele teria sido suspeito desse estupro, acredito que por esse motivo ele foi liberado pela Polícia Civil. Mas nós nos deparamos com essa sensação rotineiramente. Às vezes nós fizemos a detenção de pessoas suspeitos comprovadamente e tão logo eles estão de novo nas ruas realizando práticas criminosas. O suspeito foi então encaminhado aqui para a Delegacia de Plantão de Atendimento à vítima de violência doméstica e também sexual. A adolescente vítima do estupro deve passar por aqui também para reconhecer o suspeito. Assim como já foi feito com a senhora, também foi vítima dele. A Polícia Militar ainda faz algumas orientações a quem trafega pela região central de Cuiabá. A população esteja atenta, as pessoas evitem andar sozinhas em certos horários, ou se verificar uma pessoa suspeita, desvie dele, vá para um estabelecimento, se abrigue, ligue para a Polícia Militar para que a gente possa fazer a averiguação e verificar se esse suspeito não está cometendo algo ilícito. Nesse deslocamento, evitando crimes de roubo, no caso, a pessoa evite, está ostentando o celular, segure sua bolsa próxima ao corpo, não ande com grandes volumes, são informações que a pessoa precisa ter para que ela possa agir de maneira preventiva e assim evitar ser uma vítima de roubo. As imagens são do Marco Xavier, com apoio técnico de Elton Júnior, Naiana Bricá, para o Cidade Alerta Mato Grosso.